Eu comecei primeiramente como mulher e nova, eu tinha 17 anos mais ou menos, apenas admirando pela internet. A conexão rap, eu cheguei e ela já estava acontecendo. Eu tenho uma história muito boa com o Entribar. O Entribar, na noite de inauguração do Entribar, eu estava panfleteando, entendeu? Depois de um tempo, a gente estava na Cidade Baixa, na época, eu estava recém começando a faculdade de jornalismo. Então eu estava meio tiradão na vida. Então eu rolei lá nesse rap que estava rolando. Quem estava organizando era o Dick, mais os camaradas dele de um grupo de rap que eles tinham. E aí eu cheguei lá e estava rolando um desafio de MC, que era entre o Pinduca e não sei mais quem. Só que o bagulho todo está meio desorganizado. A criação da Batalha do Marinha foi minha e do Ander. Eu e ele que criamos. Ele tinha a ideia de fazer um projeto e eu já tinha a ideia também. A gente uniu as ideias, ele queria de sangue e eu queria de conhecimento porque não tinha. Eu sou organizado, eu sempre curtia esse movimento de batalha. Eu queria achar o meio de ficar, entrar no meio do rap, quando eu não fazia rap. Eu sempre ficava na Batalha do Mercado e achava daora as batalhas, tá ligado? Essas batalhas elas servem como um termômetro, né? Além de agregar, elas são uma que agregam muita gente pra cultura. Muita gente começou a partir de batalhas, né? E ela tem que seguir porque ela deixa legado. Eu sou necessário! Eu sou necessário! Tchau.